Mego, me desma de tecau, que era do jogão, agora é do que o calor... Mego, me desma de tecau, que era do que o calor... Mego, me desma de tecau, que era do que o calor... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 E ative o sininho.